O GDF faz obra todo dia. A semana chega ao fim com limpeza geral na Praça da Bíblia, no Gama. As equipes trabalham lavando o piso, cabinando o mato e varrendo o local. O trabalho de recuperação e ajustes também continua nas estradas de acesso à Escola Classe Córrego do Meio, em Planaltina. Tudo para dar mais segurança no transporte dos estudantes. Já em Taguatinga, estão sendo construídas calçadas no local onde ficava um antigo posto policial, na QNL 22. O parquinho da Praça do Taguacenter ganhou pintura nova. Na QNM 34 barra 36, a área está sendo limpa para receber um novo estacionamento em Bloquetes. Teve ainda manutenção viária com recuperação do asfalto na QND 30 e no acesso à emergência do HRT. A rede para escoamento de águas pluviais está sendo ampliada na Avenida Elmo Cereja, a altura da Via P5 Sul, em Ceilândia. E as bocas de lobo da Via MN 2 passam por limpeza e manutenção. GDF Presente. Pequenas obras, grandes benefícios.